Bom galera, beleza? Não, de novo né? E aí galera? Vamos estar falando aqui hoje sobre um defeito que acontece muito que as pessoas não se atentam e acaba gerando muitos defeitos no carro Pra quem não conhece, isso aqui é um filtro de combustível que faz a filtragem do combustível do seu carro e muita gente tem o costume de não fazer a substituição desse filtro por achar que ele é um filtro que não precisa pra tráfego quando lembra então vamos lá, um defeito aconteceu nos carros os carros chegaram pra gente acusando um defeito como se fosse falha de ignição e realmente constatamos aqui que as velas dos carros estavam ruins mas mesmo assim após ser feio da troca a gente viu que o carro ainda não estava bem, não estava funcionando direito aí começamos a fazer o diagnóstico por isso que eu falo que é sempre importante não pular o diagnóstico a gente ter a sequência o carro chegou falhando na oficina, vamos montar o padrão o que a gente faz? confere sistema de ignição alimentação de combustível alimentação de combustível e a entrada do ar que é o do TBI então aqui a gente viu que as velas estavam ruins o cabo ruim e vimos que o fio está muito ruim não tem como soprar pra te mostrar mas ele soprando aqui não passa nada de combustível então o outro detalhe que a gente fez aqui foi o que? medir a pressão da bomba vou mostrar pra vocês como é que está aqui eu vou ligar a chave liguei a chave a pressão sobe já cai vou funcionar o carro esse carro aqui por ele se tratar de um carro com uma litragem maior ele tem que trabalhar nessa pressão aqui mesmo correto até estourou só que aqui você liga a chave ele já está caindo ele bate 2 watts de pressão e já cai então esse carro está tendo uma baixa vazão de combustível quando você funciona o carro ele liga a chave ele dá 2 bar e já cai provavelmente ele tem um problema de regulador de pressão que não está segurando a pressão ou ele vai ter um problema da própria bomba que você liga a chave e ele não está aguentando por causa de sujeira o fio está muito pesado a bomba trabalhou muito tempo pesada com muita pressão ali esse fio deve ter mais ou menos uns 2 anos ou mais que não troca esse filtro o problema todo é os combustíveis que eu estou colocando então vamos fazer a substituição do filtro e vamos estar arrancando a bomba para analisar agora sintoma da bomba ruim mal funcionamento vou desligar o carro a pressão para onde que vai vai, desliga automaticamente que ela já cai ela não está mantendo esse tanqueidade ela tinha que manter a pressão de 4 balas ela tinha que cair para 3, 200 e com o tempo ela ia caindo liga a chave agora você liga a chave ela dá e tum e cai então ela não está mantendo a pressão está tendo vazamento ou no regulador a própria bomba não está segurando a pressão ou a mangueira do tanque de combustível lá da bomba está com problema aí galera por que que aquele filtro de combustível estava daquele jeito a sujeira que vai dando aqui aí vem dando essa sujeira está lá nos cantos está vendo a sujeira aqui essa sujeira aqui ela passa pela bomba né então a bomba ela vem suda daqui passa por aqui para você ver como é que está ali tudo sujo e ela sai aqui nessa ponta aqui e vai para o filtro onde vai parar lá na flauta de combustível aí galera a sujeira que está aqui dentro você tira esse oringue aqui você tira até o oringue o pré-filter que se fala na sujeira olha é o barro aí a bomba começa a dar problema o filtro começa a saturar o vico injetor no paralimpo o carro começa a falhar é isso aí galera vou fazer a substituição aqui da bomba de combustível do palim onde a gente fez o diagnóstico lá ele estava tendo queda de pressão verificamos o regulador de pressão está ok não precisa o problema que a gente tinha era na instalação dessa mangueira aqui o cara que colocou não fez o vedamento dela legal e ela ficou vazando aqui então estava dando perca de pressão aí as pessoas perguntam por que se vai trocar a bomba então só não troca a mangueira a sujeira que estava aqui estava muito grande o filtro combustível desse carro tem mais de dois anos que não troca estava bem desentupido estava saindo pressão saindo combustível pela misericórdia então optamos por fazer a manutenção preventiva que é o que? de fazer a substituição da bomba de combustível o cliente optou por fazer se tratando de uma bomba original do carro o carro é 2014 então já tem seus 6, 7 anos de uso vamos fazer a substituição da bomba de combustível por prevenção mesmo sabendo que o problema estava tendo vazamento aqui que foi trocado o flange de combustível da bomba então eles colocaram e estava vazando aqui só que a gente tinha dois problemas estava muito sujo com muita sujeira e o pescado esse pré-filtro pré-filtro no caso seria esse aqui mas eu falei que é um pré-filtro também estava tendo bastante vazamento bastante sujeira onde poderia a bomba estar aqui toda contaminada de limalha aquela sujeira que vai para dentro do tanho quando você vai abastecer então aqui já fizemos a limpeza aqui o sensor de nível já conferimos se ele está funcionando está funcionando tranquilo não tem defeito nele vamos estar substituindo também o anel trocar essa borrachinha aqui é sempre importante estar colocando ela tem gente que não coloca para achar que não tem necessidade mas tem que colocar tá bom o que nós vamos aplicar aqui será uma bomba Bosch original é essa daqui a F000TE159A FP2 ela já vem já com todos os reparos vem a bomba aqui o refil vem o pré-filtro vem a borrachinha vem o essas borrachinhas aqui também o conector também vem então aqui nós vamos estar fazendo a instalação dela aqui e assim que eu tiver montado aqui eu mostro mais para vocês beleza aqui mostrando já a diferença dos pré-filtros olha essa sujeira que esse aqui tá e eu já lavei ele já para tentar tirar sujeira não sai é a diferença do novo né sem comparação e esse anelzinho aqui ele tem que ir aqui essa borracha ela vai aqui esse aqui é para fazer a vedação para quando o copo estiver cheio o combustível não sair o copo sempre manter cheio por isso que tem que deixar isso aqui beleza aí galera a montagem da bomba já finalizada aqui a abraçadeira colocada apertada certinha a mangueira aqui o detalhe para colocar ela que eu faço eu uso esse alicate aqui ó e vou abrindo ela porque quando você esquenta ela no fogo ela perde muito então eu não gosto ela gosta de abrir ela assim aí eu encaixo ela ali até ela no fundo mesmo e venho com a abraçadeira aí que eu faço o teste para poder ver se está tendo vazamento coloco uma mangueira aqui e venho com o manô tipo com o teste de vazão de compressão do líquido arrefecimento e coloco aqui pressão e ver se vai ter algum tipo de vazamento não tendo nenhum tipo de vazamento aí sim eu vou lá e instalo no carro outro teste também que eu faço é o teste aqui do regulador de pressão né aqui ele dá para a gente aqui 4 barra de pressão né 3 tem uns que dá 3 deverendo que for então eu injeto a mesma quantidade que ele fala que ele suporta e observo para ver se ele está tendo alguma perca né às vezes ele pode ter alguma sujeira que vem nele ali e venha travar ele também então os testes são esses beleza então agora nós vamos estar montando aqui no veículo aplicando ali no veículo ali e como assim que iniciarmos os testes eu vou estar mostrando para vocês a diferença do que é uma bomba trocada da maneira correta valeu então é isso aí aí galera ó um outro recurso que a gente faz aqui eu não mostrei ainda mas só que esse carro ele estava com um problema é que ó não estava vedando o regulador de pressão então eu substituo o regulador de pressão porque a borrachinha estava com um piquezinho aqui bem pequenininho só que o regulador e o flange então o que aconteceu quando vinha a pressão da bomba aqui para o retorno esse regulador ele descia ele descia e ficava vazando o combustível então aí uma dica aí para quem faz a substituição da bomba é o que pega um manome não precisa ser de muito não isso aqui é de 2 bar você vai colocar aqui coloca 2 bar 3 bar de pressão e você vai observar se vai estar vazando ou não olha eu coloquei ele está vazando está vendo então provavelmente ele está vazando na mangueira se eu monto esse carro aqui ele provavelmente ele ia ter um problema ó caindo 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 então por isso que é sempre bom a gente fazer esse teste aqui ó sempre quando montar a gente fazer esse teste para não ter nenhum tipo de problema agora vamos testar o regulador de pressão como é que está agora no regulador de pressão bombinha zerada vou estar aplicando aqui ó já passou de 3 bar ali já está dando mais ou menos uns 3 bar de pressão só que esse regulador ele aguenta até 4 bar e 200 só que essa bombinha ela não vai conseguir porque ela trava ali então eu acredito que aqui já tem muito mais de 3 bar de pressão e o regulador ali está travado ainda não tem nenhum tipo de vazamento então é sempre bom fazer esse teste antes de montar no carro porque se você não fizer vai ter problema viu o que eu fiz no de carro e a pressão ali vazou provavelmente na mangueira tá agora eu vou verificar onde está vazando e vou estar montando aí galera já resolvido ali na abraçadeira ali zerado o manômetro vamos pôr pressão lembrando que aqui não vai passar dos 3 bar ó lá travado então importantíssimo fazer esse teste aqui porque se eu coloco esse trem e dá problema dá dor de cabeça então sempre que fizer a troca da bomba de combustível eu faço teste aqui eu perdi 10 minutinhos para fazer 5 minutos mas pelo menos vai ficar um trem garantido sem vazamento nenhum beleza então bora jogar isso aqui no carro para ver o que vai dar aí galera agora já como está tudo testado regulador de pressão no jeito a mangueira ali de combustível no jeito flange novo testado sensor de nível a gente teve que trocar ele agora vão aplicar uma dica aqui ó esse sensor de nível aqui ó do Palinha Fiat ele é para trás se você colocar ele para frente ele vai pegar ali ó na lateral ali do tanque e vai fazer com que não marque direito então lembrando ele é para trás você vai encaixar aqui as mangueirinhas para o lado de cá sensor de nível para lá beleza pronto galera aí já montado já tudo certinho tudo apertado uma dica que eu dou aqui para apertar essa tampa aqui ó às vezes eu já peguei muitos aqui já com ela rachada né porque porque o cara sai apertando tudo vacaiado o certo de apertar esse aqui é trançado pode ser daqui para cá você vai fazendo trançando ou do meio igual um aperto de cabeçote lembre de dar um aperto de cabeçote para você apertar isso aqui outra coisa isso aqui nem para apertar igual roda de carro isso é um aperto mínimo né então outra coisa que eu não deixei falado aqui aquela o anel da borracha que vai aqui embaixo aqui é você tem que olhar se ele está macio se ele estiver duro demais qual o risco de você quando encher o tanque ele vazar né porque a borracha não vai vedar beleza então aqui tudo montado agora bora para o teste lá com o manômetro lá na frente aí galera ó já manômetro de pressão ali na frente o que a gente tem aqui é o deck test não é o com vazão né ainda só de pressão pressão da linha aqui o rastreador já está ligado depois a gente vai ter que fazer o ajuste dele que fez a limpeza do TBI tudo mais vamos lá o que acontece agora já com o manômetro eu vou ligar a chave três vezes né ligar a chave uma ainda não deu barulho da bomba você vai ligar a segunda peraí que tem que ligar o antifurto vou ligar aqui agora foi agora a bomba ali já subiu 4 bar vou ligar novamente manteve na terceira vez que dá o shopping não deu mas tá bom o que acontece olha a pressão que a gente tem agora a gente tem uma pressão de 4 bar e a chave aqui vou desligar a chave e a pressão continua vocês lembram que a pressão estava caindo por que a pressão caía porque a gente estava tendo uma queda ali de um vazamento tanto no regulador tanto na mangueira da bomba né então agora que manteve já tem lá seus 30 segundos aí manteve nos 4 bar certinho vou ligar a chave novamente deixo a pressão ali e vou dar na partida dei a partida ela não vai pegar porque não tem combustível lá na linha então vamos lá deixa eu ver se eu deixei aberto aqui pera aí é que o manombro tá fechado gente se não deixar ele fechado não vai pegar não funciona isso vai partir aí agora nós temos 4 bar de pressão naquela hora a gente tinha 4 bar mas agora nós temos 4 e 200 aqui né 4 e 100 só que é o detalhe a gente tem isso daqui a gente tinha também na outra porque a bomba ela estava jogando ela tinha pressão mas o que acontece quando ele estava com aquele problema lá na saída no caso é no retorno é quando eu precisava de atolar o pé de dar aquela pressão aquele torque a mais ele não ia porque ele vazava combustível né então agora aqui ó vou estar desligando o carro vocês vão ver que a pressão não vai cair ó 4 bar desliguei o carro e a pressão manteve nos 4 bar de pressão beleza então o diagnóstico aqui foi o seguinte o carro chegou pra gente falhando né estava fraco a gente fez a substituição das velas de ignição fez a substituição dos cabos fez a limpeza do corpo de borboleta fizemos a troca da bomba de combustível fizemos a troca do sensor de nível do flange e do regulador de pressão acabou o problema do carro sendo que o problema maior do carro era somente a bomba né que estava lá com a mangueira dando problema e o regulador de pressão que não estava segurando aí estava vazando e as velas foram pra prevenção